e fala pessoa do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn né é as coisas estão sendo feitas né devagarzinho as coisas estão acontecendo já subiu ali para 51 agora o bem-estar deles né conforme vai diminuindo a quantidade de castores vai aumentando o bem-estar e eu também aumentei o tempo deles de folga ali né coloquei metade do dia de folga para eles também agora porque cada vez eu tenho mais golems sobrando né então fica aí sempre castores disponíveis aí para para descansar vamos ver se nesse episódio a gente consegue bater ali os 58 né conseguir bater já tá bom né aqui eu acredito que essa aqui seja a última fiada aí ó já tá pronto a última fiada já deixei aqui no esquema aqui para gente só dá aquela última pimba explosão aquela travadinha bonita o episódio passado ficou sem áudio do jogo tá mas é porque eu troquei o meu fone e eu não vi que o OBS não não pegou automático a saída de de som né e como eu não mudei o microfone né então saiu normal minha voz mas infelizmente o som do jogo ficou fora né ficou sem mas nesse aqui eu já ajustei agora no iniciozinho vamos ver se é a última fiada mesmo e é a última fiada não dá para fazer mais explosões aqui com dinamite tá vamos lá e agora é o seguinte eu quero transformar isso aqui numa área né de um banco de baterias bom então é que o banco de baterias eu preciso que tenha um espaço na frente de cada bateria para chegar até o final né vamos pegar aqui um esse aqui que é o mais barato agora minha madeira tá começando a subir né que já planteia tá começando a sair os troncos de lá onde eu plantei no episódio passado cadê aqui ó já tá começando a sair troncos aqui a plantação aqui deu certo né fica água armazenada aqui atrás ó e aí quando a água abaixa aqui né fica abaixo do nível pré-definido que eu acho que foi 0,009 quando chega abaixo de 0,09 ele abre totalmente até ele ficar é acima de 0,91 quando ele fica acima disso aqui ele fecha de novo e aí eu sempre tenho água aqui dentro né e aí eu consigo manter agora essa plantação agora tá certo bom então sempre fica um ali infelizmente eu afundei demais aqui não tinha necessidade de ter afundado tanto né mas eu esqueci lá de que não tinha essa esse detalhezinho aí de de poder colocar água assim igual no oxenor included né no oxenor included também você se você afogar a planta ela morre né mesmo mesmo as plantas que precisam de água né bom vamos lá deixa eu detonar aqui também para dar continuidade eu consigo passar aqui não né chegou aqui no ponto aqui onde eles não consegue passar e de qualquer forma eu preciso remover essas árvores ó eu vou ver essas árvores aqui dá uma área aqui para eles para eles irem removendo e colocar aqui uma descidinha e cadê aqui ó eles poderem acessar lá a parte de baixo poder aí pronto certo eles conseguem descer lá agora até onde vai a influência desse centro da cidade aqui vai longe aqui ah não já tá ficando vermelho já que ela já estão construindo beleza vamos lá o que que eu preciso agora esse lado aqui eu já terminei também né então ele já tá até nascendo já mas infelizmente eu plantei árvore errada eu plantei o castanheiro achando que eu tava plantando bordo mas agora já foi né deixa aí que já tá até nascendo já esses daqui tá quantos porcento esse daqui já tá 72 porcento então já tá nascendo em praticamente tudo aí são golems aqui aqui eu não precisei fazer muita coisa porque eu consegui construir o motor aqui ó e esse motor aqui quem tá controlando esse motor é golem lado do distrito 1 tá vendo esse motor faz parte do distrito 1 então foi tranquilo já estão armazenando aqui as toras para serem carregadas né então aqui beleza que já era que já tá tudo certo é só deixar começar acumular já tem 3k de madeira de novo e a pegada é aqui agora então vamos lá para cada deixa eu ver aqui ó para cada bateria eu preciso de 2 espaços então aqui vai uma bateria duas bateria vamos até o final até o final depois a gente vai ver quantas vai dar deixa eu ver aqui quantas bateria vai dar aqui vai dar uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 vai dar 12 baterias e vai sobrar um espacinho ali no canto para poder me movimentar eu preciso conectar esta bateria essa série de baterias nisso aqui né inclusive esses daqui eu preciso conectar eles na energia que eles estão gerando energia mas não tá indo para lugar nenhum então a gente vai aproveitar essa lateral aqui para conectar aqui eles conectam pelos dois lados né tá então vou continuar subindo isso aqui pegar aqui vamos lá agora é subir mano vai vai madeira aqui viu nessa brincadeira aqui ainda bem que já começou a subir de novo meus estoques porque não vai ser piada não isso aqui vou subir até o máximo que der infelizmente ainda não tem blueprint no tempo do jogo né e aí a gente tem que se virar com o que tem um dia vai ter com certeza né tá o jogo tá evoluindo cada vez melhor o update 3 já tá chegando aí vai mudar a maneira como alguns itens são armazenados já que tentar chegar no máximo aqui de altura possível para construir a bateria acho que aqui talvez já seja o máximo em acho que eu já vou ter que tirar essa é sabia então eu tenho que tirar se aqui é o máximo se eu posso construir pelo menos mais um é eu ainda posso construir mais um a bateria ela tem três de altura então tem que tirar pelo menos mais essa fiada aqui ó e eu acho que mais uma né e tirar essa fiada aqui ó deixa eu ver se já dá para pôr bateria não dá vou ter que tirar mais uma filha da mãe e tem quatro de altura bateria tira mais essa fiada aqui e aí eu acho que que dá para pôr uma fiada normal é uma fiada de um de altura assim vamos ver agora bateria em cima é perfeito altura máxima então aqui é uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze tá agora então a gente vai usar essa área aqui para dar acesso para os castores então vou remover isso aqui essas escadas aqui todas eu vou tirar porque eu não preciso mais que eles desçam lá eles vão fazer tudo de cima para baixo será que eu tiro agora vou deixar aqui por enquanto que vai que eu preciso fazer alguma coisa lá né deixa eu só tirar aqui ó essas duas árvores para poder ter acesso com essa subir essa escadinha de subida aqui e aqui um dois três quatro esse aqui vai até o teto né e não pode ser aqui que aqui eu vou colocar a bomba né bom mas depois tiver construído posso remover né as estruturas não quebram nesse jogo então é só para dar altura para poder trabalhar lá em cima aqui é o máximo e aqui é o máximo não pode passar daqui aí vão construir para subir e aí a gente vai ter um caminho que vai levar até lá na altura máxima então volta aqui de novo e aqui de novo e aí teve um cara que veio comentar mas com esses mod aí tá muito fácil mano eu falo para você mano bagulho é louco o bagulho é louco e ai meu deus do céu a gente já joga com mod para né para jogar de uma maneira diferente para ver umas coisinha diferente mas tem os cara que mano parece que tem um antolho né os cara tipo não só pode ser assim ó só pode ser assim se não for assim tá errado e deu aqui e deu aqui e passou né e passou o marcelo presta atenção e passou o que passou um de altura né é porque a última fiada tem que ser fazer com madeirinha normal tá tem que remover essa última aqui e dessa forma e aí remove aqui e aqui vai uma normal aqui certo aqui a gente tem altura máxima de trabalho agora então a partir daqui agora né eu vou começar a separar e aí eu tenho que ir construindo de trás para frente isso aqui porque se eu fizer dessa forma aqui e eu não sei se eles conseguem entregar o material e de construção com eu acho que eles conseguem entregar bom se não der também eu vou removendo depois mas eu vou arriscar assim por enquanto aí eu tenho que dar um de espaço aqui né que vai descer lá o pino e opa aqui ó então esse aqui é o ponto agora da segunda fiada subir até o teto meu amigo vai a quantidade absurda de madeira aqui e isso porque o mod já diminui muito a quantidade de madeira que vai usar aqui né esse detalhezinho é que fez um buraco aqui e até aqui aí boa e até aqui e até acho que aqui é a última né e o senhora é muito ruim de ver isso aqui não ainda falta mais uma aí falta mais uma e aqui e a última de um pino só e assim certo e tudo isso vai estar eu não sei se eles vão entregar eu vou deixar aqui por enquanto aberto assim é eles vão ter que chegar aqui primeiro né porque aí depois de qualquer maneira eu vou ter que sair tirando e e construindo tem que construir de trás para frente não vai ter jeito é melhor tirar agora já vou tirar agora depois eu vou retirar vou reconstruir um por um o tanto de material vai nessa brincadeira peraí deixa eu remover aqui com a ferramenta que é mais fácil certo essa essa primeira aqui tem que ser construída e aqui por enquanto eu vou trabalhar peraí deixa eu só botar a última aqui né porque sempre as duas últimas tem que ser construída assim e aí agora a parte boa é essa aqui ó que eles já estão entrando e já estão construindo lá por dentro beleza eu preciso pôr só a rua aqui em cima agora para dar o platô lá para eles né trabalhar tem que chegar até aqui a rua por enquanto e até aqui depois vou removendo a rua e quando bateria certo e aqui e eu preciso subir essa encrenca aqui ó tira essa rua daqui e agora eu preciso subir com este cara aqui ó do mod 1,2,3,4,4,4,5,6,7,8,9,10 rapaz é alto 11,12,13,14,15,16 para chegar até a bateria chegou até a bateria eu só preciso agora é vou ter que puxar uma fiada inteira aqui né não vai ter jeito é não vai ter jeito vou ter que puxar uma fiada inteira aqui mas aqui eu posso não preciso tirar a rua porque eles vão ter que interligar as baterias todas uma com a outra e ela só interage só pelas laterais ou por trás pela frente ela não interage até mesmo que ela não conseguiria descer para carregar eu vou ter eu vou forçar a construção da subida da rampa para eles chegarem lá em cima logo essas daqui eu posso tirar né sai fora essa aqui sai fora essa aqui sai fora essa aqui e sai fora essa aqui aí eu vou priorizar a subida olha lá porque eles já estão fazendo ali todo o trabalho é muito bem feitinho esse mod aqui né essa construção aqui bem bacana certo e agora aqui eu preciso subir também né para interligar as baterias e eu preciso ligar quando eu ligar esse cara aqui no sistema das baterias então já vai estar tudo interligado menos esse aqui né esse aqui também não está ligado então vamos fazer o seguinte ah não se eu fizer isso aqui agora eu não consigo construir a não ser que eu puxe para cá né porque esse centro aqui ele vai até ah sim dá sim ó esse centro aqui ele pode ajudar na construção ele vai até aqui ó vai basta nossa ele vai muito então ok ok só que eu vou colocar a subida aqui né tira aqui e vamos subir a escadinha do mod aqui ó virada para cá até o teto até aqui certo porque aqui eu vou ligar igual fiz ali 16 né então acho que foi 16 aí beleza e agora aqui eu tenho que sair puxando os pinos tudo para interligar todas as baterias o pino que eu estou dizendo é a plataforma aqui tá plataforma aqui ó para fazer a ligação e quando chegar por cima eles conseguem construir tudo de uma vez só ir puxando aí ó bateu a altura certinho esse aqui não vai né esse último não vai porque tem que ser o pino normal acho deixa eu ver a altura que tá dando aqui é esse último aqui tem que ser o pino normal porque esses aqui eles tem que tecnicamente eles não precisam interligar mas eu vou interligar isso aqui tinha que passar também tá eu passo eu passo direto por cima não tem problema não tem problema eles conseguem subir e construir tudo por cima só que aqui eu vou ter que puxar para interligar com essa última aqui que faltou né eu preciso colocar um bloquinho aqui para iniciar e ir subindo agora de dois em dois aí até essa altura aqui mesmo não é mais um ainda mais um normal aqui e aqui aí é que eu vou sair pirulitando peraí que faltou aqui 3 4 5 e aqui também pode colocar certo porque a minha ideia também eu não sei se vai precisar do último porque eu não sei quanto vai dar de espaço aqui eu não medi só tirar esse aqui que ele tá errado mas a princípio aqui vai interconectar todos ó então é o pino normal esse aqui e ele vai ligando assim ó aqui e aqui e aí eu vou andar por cima desses pinos aqui construindo podendo construir por cima deles assim ó e agora eu consigo andar por cima deles colocando mais uma plataforminha aqui que tecnicamente não é essa essa é a dupla essa aqui ó que aí eu consigo passar em linha reta e aí eles conseguem construir por cima lá tudo ó é não é fácil não e aí finaliza com uma rua aqui em cima e eles tem acesso a tudo de baixo pra cima aí ó como é que já tá aqui ó a obra tá adiantada até onde tá indo esse centro isso aqui vai longe isso aqui pega toda toda a construção por que é que não tá aparecendo aqui em cima o limite aqui de pra andar não tá conectado a rua aqui pronto agora tá vamos ver se aparece não tá aparecendo ah faltou a rua aqui né aí fica difícil mesmo de aparecer faltou a rua aqui ó aí pronto agora sim ah lá ih já tá vermelho bom mas eles vão alcançar eles vão alcançar se não alcançar a gente dá um jeito a gente põe um distrito mais perto não tem problema muda o distrito de lugar traz ele mais pra cá um pouco e aí eu tenho que dar um espaço aqui pras baterias e vamos pra próxima fiada dá um de espaço e puxa bora aí pronto acho que aqui é o último isso mesmo aí puxa aqui puxa aqui e puxa aqui e aí já mete a bateria aqui em cima também pronto mais uma bateria garantida puxa aqui ainda tem que trazer os materiais pra cá eu não sei se tem os materiais de fazer a bateria aqui mas já puxa a rua pra cá também pronto depois eu vou tirando as ruas e colocando baterias aos poucos e agora eu preciso repetir isso aqui até terminar tudo vamos lá pronto acho que aqui é o máximo que dá pra ir na próxima na próxima fiada já não vai rolar puxa aqui puxa aqui e puxa aqui aí a bateria encaixa aqui certinho tudo vai ser devidamente energizado quando chegar o momento certo e aqui eu não posso colocar mais um aí ó deu dois de espaço aqui em vez de dar três mas acho que tá bom né acho que tá bom acho que não precisa mais que isso eu até posso puxar mais um ali e as baterias elas não vão chegar até o chão né elas vão parar aqui ó mas dá pra pôr mais uma fiada de bateria ah não não dá pra pôr não pô tô viajando dois não dá ah não tá sim pô como é que dá pô as baterias vão cair aqui em cima acabei de falar acho que eu vou fazer mais um nem que as baterias fiquem aqui em cima mesmo colocar aqui é esse aqui né que eu tô usando esse aqui xixi a Maria vai ficar cada vez mais difícil construir aqui dentro mas eu vou fazer só pra não perder o espaço nem que a bateria carregue só vai carregar um pouco menos que a metade né não um pouco mais que a metade quer dizer ao contrário porque não é tão alto não é tão baixo assim também não o espaço que sobrou ali quanto de espaço aqui que eu tô me matando aqui deixa eu subir já direto depois só faço o outro lado aí deu certinho aqui a altura vem por aqui e o último aqui é já é o pino né é beleza deixa aquele ali pra eu marcar a altura que seria aqui ó e agora é só continuar puxando tem os pinos ali de menos troncos tá eu sei que tem mas eles são menos atrativos visualmente então por isso que eu não tô usando mas daria pra usar de um tronco só tá ficando cada vez mais difícil aí vou subir direto logo eita fiz cagada mas tudo bem não tem problema não tem problema sim porque aí as baterias não vão descer aqui né Marcelo cadê tira aqui aí senão eles vão construir e depois vai me atrapalhar com as baterias 52 de bem estar tem o total de 104 castores estranho né parece que não tá subindo o bem estar parece que diminuiu a quantidade que eles tão usando as estruturas pô baixou pra 59 a fogueira 59, 72 parece que eles usaram menos agora que eles tem mais tempo o livro tá 44 mas eu tenho muito livro aqui ó cadê aqui ó eu tenho um armazenamento só de livro aqui ó tem 200 livro aqui disponível já até lotou aqui a construção que estranho tá vamos continuar diminuindo a população a gente já tá chegando já no limitão né tirar mais uma incubadora pra gente ficar com duas só com duas eu acho que fica pelo menos 90 castores vamos ver falta trabalhador aí nas construções ah eu não mandei vir automático pra cá né então eles tão parando aqui de de vir cadê eu não coloquei automático ah eu plantei bordo aqui e castanheira aqui ó eu achei que eu tinha plantado castanheira em tudo ah não aqui tá certo eu plantei sim castanheira em tudo esse aqui deixa eu ver esse aqui é o distrito 7 né enquanto isso eles vão construindo lá tá tem muita coisa pra ser feito então o mínimo de 60 distrito 7 ah aqui ó eu mantei no mínimo 20 aqui eu não coloquei aqui eu só mandei trazer gente pra cá vamos ver se eles vão vir agora 6 é já veio já os 20 tem 6 desempregado que eles vão trabalhar aqui ó pra carregar as histórias até ficar zerado lá pronto agora tá os 20 trabalhando no total tem 11 disponíveis ok que aí eles vão pirulitando né depois eu preciso só aumentar a minha indústria de golems mas antes eu preciso de mais energia tá não dá pra só aumentar não cadê onde eu parei aqui nossa senhora esse bagulho aqui tá grande viu vou continuar subindo aqui ó consigo virar essa câmera um pouquinho mais filha da mãe ele não dá a altura certinha fica faltando um toda hora é aqui o máximo eu tô conseguindo enxergar mais acho que é aqui mesmo é acho que é aqui não não é não aqui ó medir aqui falta mais um que ele vem até aqui e aí por último tem que ser o normal isso sim é um banco de baterias aqui não vai mais né beleza aí aqui só vem até aqui e por último a bateria rapaz vai demorar viu vai demorar vou ter que trazer esse centro da cidade mais pra cá né aqui ele não me ajuda aqui onde ele tá transferir e se eles construírem o que der pra construir né eles vão ir longe aqui ainda tem muito espaço pra eles trabalharem aqui a água tá vindo por aqui tá subindo aqui a automação tá correta a água tá passando direto que tá vindo pra cá que tá molhando tudo errado aqui mas tá me atrapalhando de fato aqui tá porque parou minha plantação ali de trigo ah tá faltou aqui ó detalhe detalhe puxar aqui logo de quizinho aqui um aqui um aqui e eu tenho que fechar o lado de cá né senão a água vai toda embora dois de altura é esse tamanho aqui que eu quero e eu vou ter que colocar uma escadinha aqui senão eles não conseguem passar com a escadinha aqui pra eles poderem limpar aquela área ali em cima aí pronto eles tem acesso aqui né deixa eu só aumentar a prioridade aqui pra parar de vazar a água lá pra baixo daqui a água vai começar a vazar aqui pra cima mas isso aqui tudo vai ter que ser dinamitado essa área aqui toda vai ter que ser dinamitada aqui e aqui e essa árvore tá bem no meu caminho pronto não tá mais essa aqui também vai ter que sair certo e daqui finaliza lá provavelmente vai ter que entrar outro distrito aqui aí fechou aí a água vai limpar aqui e o trigo ficou submerso e morreu filha da mãe perdi todo o trigo mas planta de novo é eu poderia fechar aqui né deixa eu só puxar a rua aqui que senão eles não vão trabalhar aí pronto já vai entrar outra seca já é mano isso aqui vai longe isso aqui eu queria falar pra vocês não mas essa brincadeira aqui vai longe já vamos tentar descobrir aqui agora o que que tá acontecendo sendo que eles não tão subindo o nível de bem-estar sendo que tem de só carrossel 68 tá bom vou diminuir mais um mas eu vou deixar todos eu não posso tirar todas as incubadoras senão realmente vai morrer todos os castores né vai deixar pelo menos uma incubadora pois dessa forma a gente consegue bater a meta que é 58 ah subiu pra 54 agora mas 54 já tinha chegado pode vir um golem pra cá conforme eles estão morrendo tá sobrando tá sobrando vaga de trabalho pros golems pronto aí todas as vagas ocupadas e sobrou 6 golems muita madeira muita energia muito trabalho é então galera agora aqui não tem jeito né pra ver realmente esse projeto aqui acontecer agora vou ter que largar a mão aqui né ter que deixar eles construírem e ir voltando aqui aos poucos pra ver se tá faltando alguma coisa se tá faltando alguma estrada pra eles chegarem até o local eles já começaram já também a construir pelo outro distrito aqui dois golems se perderam ah ficou preso lá dentro vai continuar preso tá se depender de mim vai ficar tá vendo eles estão vindo construir por aqui ó por esse outro distrito aqui é a madeira no distrito principal ainda não tá é tá começando a sobrar um pouquinho ali já mas eles estão gastando tudo de uma vez agora a maior parte da madeira tá indo pra queima nos motores né o resto aqui tá ok chegou a 55 o bem-estar médio e agora caiu de novo tá começando a cair eu não entendi muito bem porque que o bem-estar às vezes o carrossel por exemplo ele dava que supria metade da população aí a população caiu pela metade e agora continua suprindo a mesma quantidade e meio estranho meio estranho né eu já coloquei eles pra trabalhar ali só metade do dia mas fica flutuando o meu bem-estar flutuando às vezes desce às vezes sobe e aqui eles vão continuar puxando pra cá né deixa eu ver se eles estão chegando aqui falando isso pode ser que eles nem estão chegando é que a prioridade maior é lá né mas eu poderia já finalizar essa área que também já ia me ajudar bastante já aumentar essa prioridade aqui aumenta aqui e aumenta aqui e aumenta aqui pronto dessa forma as coisas vão ser muito mais rápidas aí beleza certo eu aumentei a prioridade também aqui pra eles construírem mais rápido esse lado aqui já começar a fazer é as baterias conforme eles forem subindo né mas aqui vai demorar um pouquinho também não tem mais golem disponível pra trabalhar consegui zerar todos os golems que tinha disponível e eu fiz mais uma estação de montagem de golem aqui ó cadê aqui porque tava sobrando peça toda hora toda hora eu ia lá olhar tá vendo tem sempre peça sobrando e aí as peças que estavam sobrando sempre montavam golem então eu coloquei mais uma estação essa aqui só pra montar com peça sobressalente né mas depois a gente tem que aumentar realmente a produção de peças mas por enquanto tá de boa é isso aí galera finalizar esse episódio por aqui um episódio um pouquinho mais curto mas é porque também aqui não tem muito o que fazer agora agora eu preciso dar prioridade mesmo na construção disso aqui se eu for mandar eles ficar fazendo outras coisas isso aqui nunca vai acontecer então eu preciso dar um tempinho aqui pra que esse projeto aqui aconteça a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again